Agora, deixa eu te mostrar uma iniciativa de um posto de combustíveis. Ontem nós falávamos sobre os animais e eu adoro esse tipo de reportagem porque dá pra gente colocar na cabeça das pessoas que é possível viver em harmonia com os bichinhos. Tem um posto de combustível que decidiu inovar. Ali, cada cliente que abastece, o dono fica um pouquinho mais rico e ele devolve para os animais de rua. Isso aqui é animal de rua, não vai ficar animal rodando por aí não. O animal vai fazer casa aqui no meu posto de combustíveis. Eu quero saber se na prática, porque aqui a imagem ficou legal, me colocaram na rede social, eu quero saber se na prática o negócio está funcionando bem. Vamos pra lá ao vivo? Juno César, quero dar um bom dia pra você. Conta essa história pra gente, por favor. Muito bom dia a você passar e bom dia a todos que estão acompanhando o nosso Balanço Geral São Paulo. Criciúma, sul de Santa Catarina, nosso Nado Miranda vai mostrar. Avenida Centenária, principal avenida aqui que corta todo o município de Criciúma. E aí nós já vemos aqui o frentista ao lado dele, um doguinho. Tá cuidando aqui do local também, né? Pois é, essa história é uma história curiosa que aconteceu por aqui. E hoje, esses animais de rua, olha que interessante, eles têm as casinhas deles aqui, ó. Pra não passar frio, pra vir descansar. Além das casinhas, eles têm, claro, toda a alimentação e as roupinhas, como o dog que tá aqui, ó. Olha aqui, olha que bonitinho aqui, Nado, ó. Aqui é o seguinte, começaram a aparecer os cachorros de rua. O dono do posto, o seu Aldo, pensou na seguinte situação. Ora, se eles estão aparecendo aqui, eu vou fazer alguma coisa por eles. A primeira que chegou aqui foi a nega, que a gente vai conhecer agora. A nega tá ali recebendo um carinho da Carol, que é a gerente do posto. Foi a primeira a chegar aqui. Ela já tá idosinha, mas tá sendo bem cuidada. Carol, conta um pouquinho pra gente dessa história, dessa iniciativa do posto, de poder, né? Os clientes vêm, abastecem e recebem, né? Esse carinho de volta dos animais. Bom dia. Bom dia. Muitas das vezes, quem recebe o carinho é o dog mesmo. Como é que foi a história da nega? A nega chegou aqui, já vai fazer uns três anos já, quase. Ela chegou, ficou deitadinha, aí a gente dava um salgado, daí comecei a trazer ração de casa. O próprio dono também comprou ração pra deixar aqui. Aí chegou ela, depois de alguns meses foi chegando o outro. Hoje, total de cinco, né? Cinco hoje aqui. Agora, nem todos estão no local, porque na verdade, essa iniciativa, como o Passaia comentou ali, isso aí as outras pessoas tomam como exemplo também. E elas já estão aí com uma segunda casa, vamos dizer assim. Sim, aqui pra trás tem uma academia e tem um prédio em cima da academia. Lá tem uma senhora que também dá comida pra eles. Então, eles comem aqui e vão pra lá comer lá também. Essa é a história. Uma história muito bonita aqui no sul do estado de Santa Catarina. A nega já foi lá pra dentro, já se alimentar, comer, ela fica por aqui. Como eu falei, é mais idosinha, ela não dá tanto rolê assim. Agora os outros dão. E a gente fica com essa imagem aqui, então, da Cão de Guarda, aqui em Criciúma, nesse posto de gasolina. Os clientes adoram. Obrigado, Juno. Parabéns ao posto de combustíveis, tá? É lá de Santa Catarina. Gostei de divulgar essa ideia, porque tem muito cliente que fala, não, não, vamos abastecer lá naquele posto. Mas por quê? Porque o preço da gasolina é igual, às vezes até um pouquinho mais caro, só que é o seguinte, eu vejo que eles cuidam de todos os animais de rua. E sabe que hoje essas causas sociais, que favorecem pessoas, animais, natureza, meio ambiente, isso deixa também a imagem da empresa mais humanizada, isso atrai cliente também. É, mas aí a pessoa tá fazendo por interesse. Não importa. Desde que ajude um ser humano, um bichinho, nosso meio ambiente, eu acho que já tá valendo. Valeu, Junão! Espaço aqui pra todo tipo de boa iniciativa, tá? Espaço aqui pra todo tipo de boa.